Xangai é atualmente o epicentro do pior foco de coronavírus na China desde o início de 2020 devido à variante Ômicron. A grande maioria da população da cidade está em confinamento. Para frear os contágios na metrópole de 25 milhões de habitantes, autoridades locais defenderam nesta segunda-feira uma medida polêmica, separar as crianças com Covid-19 dos pais. Na China, qualquer pessoa que testa positivo para Covid-19, mesmo que esteja assintomática ou apresente uma infecção leve, precisa ficar isolada dos não infectados. O governo de Xangai confirmou que a norma também se aplica aos menores de idade, inclusive os bebês. A prefeitura explicou que crianças com menos de sete anos recebem tratamento em um centro público de saúde. Já as crianças mais velhas ou adolescentes são isoladas principalmente em locais de quarentena centralizados. Se um dos pais está infectado, pode acompanhar a criança e cuidar dela em um local especial, onde ambos receberão tratamento. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que a cidade registrou mais de 9 mil novos casos em 24 horas, 95% deles assintomáticos. A prefeitura organiza testes de detecção em toda a população.